Hoje eu tenho uma notícia pra você, que quer educar o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Chegou a pré-venda da coleção completa da família educadora para a fase alfabética, um material completo composto por quatro volumes, que reúne todas as matérias necessárias para o desenvolvimento sadio de seus filhos, porém, completamente extraídos de dentro da palavra de Deus. Ensine matemática através da criação, história e geografia através das mais belas histórias da Bíblia, alimentação com o Exaú e Jacó e genética também. Tudo isso e muito mais com a coleção família educadora. Adquira a coleção completa com frete grátis. O primeiro volume está com entrega imediata, para que possam agora mesmo começar a ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Acesse missãoeda.com.br E conheça também nosso Instagram e canal do YouTube para ficar sempre atualizado sobre o nosso trabalho. Que Jesus abençoe a você e a sua família educadora. E conheça também nosso Instagram e 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 Instagram e